Fui muito julgada, o que eu mais ouvi nesses últimos dias foi, nossa, tá fazendo média, ela queria fazer média, eu sei o que, mas o mais engraçado, o que eu mais tô vendo agora é uma galera vindo fazer média, não tô falando de você, mas uma galera vindo fazer média comigo porque tá com o cu na mão, entendeu?